RUPLA KIDS BRASIL Ônibus Vermelho A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira o dia todo O limpador do ônibus limpa, 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 limpa O limpador do ônibus limpa, limpa o dia todo A buzina faz bi-bi-bi, bi-bi-bi, bi-bi-bi-bi A buzina faz bi-bi-bi o dia todo Os bebês fazem buá, buá, buá Buá, 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 buá Os bebês fazem buá, buá, buá O dia todo O pé no ônibus faz au, au, au Au, 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 au O pé no ônibus faz au, au, au O dia todo A Anny no ônibus diz, como vai você? Como vai você? Como vai você? A Anny no ônibus diz, como vai você? O dia todo O mango no ônibus diz, banana, banana, banana O mango no ônibus diz, banana, o dia todo A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha o dia todo A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira o dia todo Papai dedo, papai dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmã dedo, irmã dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Bebê dedo, bebê dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aqui estou, aqui estou, como vai você? Azul, azul, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Aqui estou, 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 aqui Grite viva, se você está contente Grite viva, se você está contente Quer mostrar a toda a gente Se você está contente Grite viva, se você está contente Diz o u, u, u Se você está contente Diz o u, u, u Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Se você está contente Diz o u, u, u Se você está contente Diz au au, au au Se você está contente, diz Uau! Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Grite Viva! Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está contente, diz Uau! Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bota o pé Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bota a palma The wheels of the bus go round and round Round and round, round and round The wheels of the bus go round and round All day long Wheels of the bus from the playlist Top 50 Children's Songs by Hoopla Kids Is available on Spotify Follow Hoopla Kids now Swish, swish, swish All day long Esse é o jeito que escovo os dentes, escovo os dentes, escovo os dentes Esse é o jeito que escovo os dentes de manhã cedinho Esse é o jeito que eu fico pronta, fico pronta, fico pronta Esse é o jeito que eu fico pronta antes de descer Esse é o jeito que eu me alimento, me alimento, me alimento Esse é o jeito que eu me alimento no café da manhã Esse é o jeito que eu amo brincar, amo brincar, amo brincar Esse é o jeito que eu amo brincar no nosso jardim Esse é o jeito que eu faço as tarefas, faço as tarefas, faço as tarefas Esse é o jeito que eu faço as tarefas e ajudo em casa Esse é o jeito que eu limpo meu quarto, limpo meu quarto, limpo meu quarto Esse é o jeito que eu limpo meu quarto e acho minhas coisas Esse é o jeito que eu vou dormir Vou dormir, vou dormir Esse é o jeito que eu vou dormir Pra acordar cedinho Ele ama pular e brincar O dia todo faz bolhas de ar É o bebê mais fofo do mar É o bebê tubarão Tchup 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 Bebê tubarão Tchup 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 Bebê tubarão Tchup 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 Bebê tubarão Ele adora jogar bola E faz graça toda hora O dia todo nada e ri Hooray! É o irmão tubarão Tchup 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 Irmão tubarão Tchup 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 Irmão tubarão Tchup 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 Irmão tubarão Ela ama pintar e cantar E com o bambolê dançar Pura dozura e gente Conhece a beleza? Irmão tubarão Tchup 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 Irmão tubarão Tchup 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 Irmão tubarão Tchup 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 Irmão tubarão Ama muito seus filhotes Tem magia em seu toque Super mamãe é melhor que a... Mamãe tubarão Mamãe tubarão Tchup 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 Mamãe tubarão Tchup 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 Mamãe tubarão Tchup 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 É robusto e tão grande Está com eles todo instante Ama cuidar de cada um É o número Papai tubarão Tchup 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 Papai tubarão Tchup 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 Papai tubarão Tchup 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 Papai tubarão Sobre o mar onde estão O dia todo fazem natação Canta uma divertida Canção do tubarão Família tubarão Tchup 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 Família tubarão Tchup 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 Família tubarão Tchup 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 Família tubarão 1 Red Shark 1 Red Shark 1 Red Shark by Hoopla Kids is available on Spotify. Follow Hoopla Kids now! 1 Red Shark by Hoopla Kids is available on Spotify. Tem outra tartaruga e o seu nome é Fer Quando ele dorme, ronca pra valer Ele acordou do sono e então olhou em volta Onde estão as bolhas que estavam aqui agora? Bolhas, bolhas, bolhas Bolhas, bolhas, bolhas Bolhas, bolhas, bolhas Bolhas, 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 pop Bolhas, bolhas, bolhas Bolhas, bolhas, bolhas Bolhas, bolhas, bolhas Bolhas, bolhas, pop Tem duas tartarugas, o Feri e o Nando Botei eles na banheira pra ver eles nadando Eles brincaram muito e água espirraram Estouraram bolhas e então juntos cantaram Amo! Bolhas, bolhas, bolhas Bolhas, bolhas, bolhas Bolhas, bolhas, bolhas Bolhas, bolhas, pop Bolhas, bolhas, bolhas Bolhas, bolhas, bolhas Bolhas, bolhas, bolhas Bolhas, bolhas, pop No meu jardinzinho Não ria do que eu falar Não tem nenhuma flor Nem grama nasceu lá Mas vou cavar e vou plantar Então você vai ver Tendo sol e tendo chuva As plantas vão crescer Um abacaxi, dois, três e quatro abacaxis Cinco, seis e sete abacaxis no meu jardim Um abacaxi, dois, três e quatro abacaxis Cinco, seis e sete abacaxis no meu jardim Lá no meu pomar Não ria do que eu falar Não tem nenhuma árvore Só grama nasceu lá Mas vou cavar e vou plantar Então você vai ver Tendo sol e tendo chuva As plantas vão crescer Uma maçã e duas e três e quatro maçãs a plantar Cinco e seis e sete maçãs Crescendo no meu pomar Uma maçã e duas e três e quatro maçãs a plantar Cinco e seis e sete maçãs Crescendo no meu pomar Na minha fazenda Não ria do que eu falar Não tem nenhuma flor Nem grama nasceu lá Mas vou cavar e vou plantar Então você vai ver Tendo sol e tendo chuva As plantas vão crescer Uma batata e duas e três e quatro batatas a venda Cinco e seis e sete batatas Na minha fazenda Uma batata e duas e três e quatro batatas a venda Cinco e seis e sete batatas Na minha fazenda Cinco e seis e sete batatas a venda Cinco e seis e sete batatas a venda Já caiu e a sua cabeça machucou A abóbora chamou o médico que trouxe um curativo Abracadabra, você ficou laranja Três frutinhas pulavam na cama A banana caiu e sua cabeça machucou Abracadabra, você ficou laranja Abracadabra, você ficou amarela Duas frutinhas pulavam na cama A pera caiu e sua cabeça machucou A abóbora chamou o médico que gritou com vontade Abracadabra, você ficou verde Uma frutinha pulava na cama A uva caiu e sua cabeça machucou A abóbora chamou o médico que deu um remedinho Abracadabra, você ficou roxa Nenhuma frutinha pulava na cama Nenhuma caiu e sua cabeça machucou A abóbora chamou o médico e o médico falou Deixe as frutinhas pularem na cama Rupla Kids Brasil Se inscreva! Assista mais!